Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai pro Tauá É mesmo, pessoal, oi Eu tô aqui, né, com o Davi E hoje a gente vai pro Tauá E, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês A nossa amiga importante Que o Davi não pode falar pro pessoal É Ai E, gente, o fogo é o seguinte A gente vai pro Tauá A gente vai ficar dois dias lá E a outra É que três amiguinhos nossos e os pais deles vão Yeah Aqui são nossos três primos É, que é o João Cadeneu E Os meus dois padrinhos Padrinhos e madrinhas E depois Padrinho e madrinha Ai E, gente, vamos lá Eu tô super ansiosa Eu tô pegando meu chinelo É muito bonito Tá bom, gente, vai lá E, gente, eu tô aqui doitado E, gente, eu tô aqui doitado Então, pessoal E, pessoal, hoje a gente... Aqui tá o nosso quarto Gente, a gente fica muito aqui Pra gravar o vídeo Onde é que eu já vim da porta E pra caramba No segundo vídeo Gente Gente Vamos lá E meia Gente Eu vou querer Que Davi Ali, gente Dá pra ver Que eu tô meio... Molho Molho Eu quero Que Ele faça muito pouco Então, vamos lá Davi, tá jogando Esse banho Real Que é pra jogar na piscina Aprende fazer desafio É mesmo Daqui a pouco Ele perde Ela Gente E os nossos três amigos E os nossos dois tios Nossos dois tios Madrinhas Madrinhas e madrinhas A gente vai mostrar só depois E o nome deles Vai ser O Labrinhas Então, vamos lá Guarda Gente E o nosso tio É cabeludo Gente Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Os meninos Consegui Meu 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 Daqui a pouco Daqui a pouco A gente tá Do carro Tchau Tchau Tchau